Salve, amigos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazendo mais um vídeo pra vocês aí de reação. Gente, esse vídeo aqui é um pouco mais sério. Me pediram pra assistir esse vídeo aí, tá bom? Até tô fazendo esse vídeo agora com o pessoal aqui na Twitch também. Né? E... Sobre o Salve Ralph. Salve o Ralph, no caso, né? Pelo enunciado que eu li aqui, né? Uma campanha pra poder proibir testes de cosméticos em animais. Né? Teve muita gente que me pediu aí pra ver esse vídeo. Até pra eu dar a minha opinião, tá bom? Então, como se trata de um vídeo sério, eu só vou começar o vídeo aí pra não perder muito tempo, tá? O que eu tiver pra falar em relação a isso, tá bom? Eu vou falar, obviamente, tá? E é isso. Vou soltar aqui o Play 3, 2, 1. Play. Vamos ver. Salve o Ralph. Pronto. Estamos rodando. Bom, Ralph. Pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, sim. Pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph. Eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e essa orelha, não consigo ouvir nada, não sei zumbido. Irritante, né? Hum. Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. É, mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Eu, pai. Essa é doelo. Mas no final das contas, tá tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós, animais. Já até tiveram na lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Hum, acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas tá tudo bem. Nós nascemos pra fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. É. Bom, hora de trabalhar. Caraca, mano. Tô louco. Olha, eu sei que parece horrível, mas pra mim, eu só tô fazendo o meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro, ou... Ei, Ralfi. Psst, Ralfi. O que são essas câmaras, meu? Ah, estão me seguindo pra fazer um documentário ou algo assim? Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, sim, sim. O que o nome disse? Vai lá, Ralfi. Perguntei pra ele se pode nos tirar. Quer morrer, meu? Ralfi! Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Ei, ei, ei. Vamos lá. Ralfi! Psst, Ralfi! Nossa. Bom, pra concluir, eu gostaria de dizer que... Desculpa, Ralfi. Você se importa em virar? Você está... Ah, desculpa. Pertadinha, gente. Meu Deus. Tá melhor assim? Sim, sim. Segue, amigo. Ok. Então, eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro, bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado. Estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas, ó... Nossa, pesado. Tá tudo bem. Um animal deveria sofrer e morrer em nome da beleza. Ajude, irmã, no social de internet, eu não abaniei esses testes priméticos em animais de todo mundo. Rapaz... Nossa, mano. Que pesado, velho. Meu Deus do céu. Bom, gente. Eu estou aqui com o pessoal da live. Eu até vou colocar aqui, aparecendo aqui, o comentário deles também. Tá? Eu não vou falar isso daqui sozinho. Eu vou ver também o que o pessoal fala a respeito disso. Tá bom? Bom, cara. Teve pessoas aí falando que não sentiu nada. Teve gente que acha que é normal. Teve pessoas que acham que é um louro. Eu já achei que foi pesado. Realmente, é uma coisa assim. É assim pensar. Coisas que a gente vê na nossa vida aí. Sei lá. Que a gente... Cara, a gente consome. Não adianta. Vai continuar consumindo. Muita gente vai continuar comprando essas coisas. Entendeu? Mas, se disser... Ah, você concorda? Óbvio que não. Entendeu? Você coloca no lugar do animal ali. Né? Você tivesse no lugar desse coelho aí. Alguém tivesse que pegar você pra poder fazer um teste de uma coisa. Pra poder beneficiar uma outra pessoa. E você se ferrasse ali. Sei lá. Mano, é complicado falar dessas paradas. Entendeu? Eu, particularmente, me senti desconfortável quando eu vi o coelho naquela situação. Entendeu? Assim, meio que... Tudo bem que é uma ilustração, né? Tá representando ali como se fosse... Eu acredito que se fosse o animal que conseguisse falar, eu acho que seria mais ou menos isso daí. Entendeu? Na vida real. Seria basicamente isso. Fala aí. Pesado demais. Nenhum coelho ou animal deveria sofrer. Exatamente, né? Cara, ser humano, mano... Assim, tem uns métodos, infelizmente... Que é complicado. Pessoas que trabalham nessa área, por assim dizer... Os métodos que eles utilizam são muito cruéis. Entendeu? Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Eu não sei nem muito o que falar em relação a isso. Tá? Eu sou bem franco com vocês. Eu não vou ficar aqui inventando palavras bonitas. Porque eu não tenho palavras bonitas no momento pra falar. Eu só tenho que concordar que é cruel. É uma coisa assim que se você for colocar ali... Ou se você estivesse ali vendo... Você não ia conseguir se sentir confortável... Com aquela situação ali na hora. Como eu não me senti confortável agora vendo em vídeo. Se imagina ali... Pessoalmente. Eu fico imaginando... Rapaz, como é que esse pessoal que trabalha com cosméticos... Que tem que fazer teste... Consegue... Fazer aquilo dali com um animal indefeso... E de uma forma cruel, assim... Sem pena, tá ligado? Cara... Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Na verdade, todo ser humano é um pecador. É... Isso daí é uma coisa que eu concordo. O problema é como conseguir proibir... Sem causar problemas econômicos... E onde vão fazer testes... Se não nos animais. Nos humanos. Só questionando como resolver o problema. Não. Sim. É um bom questionamento. Inclusive, eu também estava pensando nisso. Mas... Sei lá, cara. Mano... Ai... Meu Deus do céu. É um negócio difícil de falar, cara. Tá. Ai você para de fazer em animais. Beleza. Vamos parar. Vamos resolver a situação dos animais. Ai... Como é que vai existir os cosméticos? Assim... Eu acho... Opinião do negão, né? Eu acho que os cosméticos que já existem hoje no mundo todo... Já seriam suficientes pra não precisar fazer mais testes... Em nenhum animal. Pelo menos em relação a isso. Entendeu? Você me desculpa, mas... Sei lá, cara. O que? Vai querer inventar agora... É... Shampoo à base de ouro? Daqui a pouco vão querer testar shampoo à base de ouro em animal... Pra ver se... Se dá alguma reação no animal. Se não der, vai querer botar shampoo à base de ouro por um milhão de reais. É só o giro que vão comprar. Enfim... Quantos animais vão ter que morrer? Mas... É complicado, mano. Assim... Eu acho que não precisaria mais com a quantidade de cosméticos que existem no mundo hoje... De ficar fazendo um teste. É só... Assim... Né? Ligo aqui falando... Ô... Não me entendo aqui como um especialista que eu não sou. Tá bom? Mas... Sei lá, cara. Os caras não... Sei lá. Acreditou que os caras sejam inteligentes o suficiente pra poder pegar a composição daqueles que já estão feitos... Existentes ali... Aqueles cosméticos que já existem... Pra não precisar ficar fazendo testes e mais testes em cima dos animais com aqueles cosméticos ali. É só pegar mais ou menos ali a composição daquele que já tá pronto? Não sei, cara. Eu tô falando aqui... Supondo... Que dá pra fazer... Mano, não é possível. Com a tecnologia que tem hoje... Eu acho que já não precisaria mais ficar usando um animal pra poder ficar testando um cosmético. Não sei. Ah, mas poxa. A gente tem que inventar mais... Pô, mais? Meu Deus do céu. Carila, mano. É... Mano... Sei lá, cara. Mano, eu vou ser sincero. Eu não sei o que dizer ao certo, não. Na moral. Tenho aqui o Lanca Marque falando aqui com o Nuda. Opa. Obrigado aí, mano. Pela ajuda aí. Ele doou aqui dois bits. A fundação. E ele tá falando aqui. Uma recomendação para fazer esses testes é... Fazer um tipo de pele humana sintetizada. É uma solução? Bom. Se existe tal tecnologia... Super concordo. Eu acredito, cara. Do jeito que a tecnologia tá avançada hoje, de repente tem coisas que a gente nem saiba que existem. De repente uma dessas coisas... Não sei. Eu tô por fora. Se tem como produzir isso daqui. É uma solução. Pelo menos, né? Não... Não seria mais nos animais. Nos pobres animais ali. Você tá produzindo uma coisa... Basicamente semelhante à pele humana. Já que os cosméticos, obviamente, é pra pele. Não é pra dentro do corpo. Mas é pra fora do corpo. É exterior do corpo. Então fazer uma coisa dessa daí seria uma solução bem viável. Mas... Não sei se existe uma tecnologia a esse ponto aí. Eu não sei. Eu tô por fora. Me digam aí depois. Tá? Deixa eu ver o que mais pessoas estão fazendo aqui. O pior é que... É que pela tecnologia... Da atualidade... Esses testes nem são... Max. Não entendi isso aqui. O que é esse Max aqui? Não sei o que significa isso. Mas eu já baixei aqui. Deixa eu ver. Um monte de cosméticos é tudo frescura. Enfim, cara. É complicado. Eu imagino Deus olhando como tá o ser humano. Ele deve tá pensando... Ninguém se importou do filho dele sofrer e morrer na cruz. Quer dizer... Não importar... Não se importaram... Não se importaram, né? É... Tá. Entendi o que eu quis dizer. É, mano. Enfim, é basicamente o pensamento também que eu tenho aqui. O ser humano é cruel. Na sua essência... Tu pode falar que aquela pessoa ali é boazaça pra caraca. Mas se der a louca nessa pessoa que é boazaça pra caraca, ela também pode fazer a maior crueldade do mundo. O ser humano, ele tem essa capacidade. Ponto. Infelizmente, nós somos esses seres que não prestamos a este ponto. Tá. Isso daí é uma coisa que eu super concordo. Tá. Obrigado aí pelo follow aí pra quem tá vindo agora. E, mano... Isso não é diferente. Eu... Assim... Isso que tá sendo falado aqui em relação a testes em animais de cosméticos... Também deve ser... Essa tecnologia existe. Porém, o ser humano não quer mudar. Pois gastaria muito em pesquisas e teria que tocar tudo por dentro nas fábricas. É, então. Eu não sabia que existia essa tecnologia aí. Entendeu? Mas... É uma coisa a se pensar. Mas, cara, é aquele negócio. O ser humano, ele sempre quer ir pelo mais fácil. Entendeu? Ah, é mais fácil fazer o teste em animal que gasta menos. É só pagar os caçadores aí. Eles pegam os animais que é mais barato do que fazer uma pele em grande... Uma pele sintetizada, não é isso? Em grande escala e vai gastar mais com maquinário, com química, com isso, com... Ter que pagar com alguém que saiba fazer isso e pá, pá, pá. Se... Desculpa. Se for colocar isso na ponta do lápis, realmente vai gastar bem mais fazendo uma pele sintética do que você pagar um caçador aí furreca aí, mas que sabe caçar para poder pegar os animais e levar para lá e acabou. Dar uma berreca para o caçador e acabou. Entendeu? Isso é o pensamento de empresa. Entendeu? Você concorda, Alexandre? Claro que não. Não concordo. Se tem uma solução melhor, deveria ser usado. Mas, né, empresa, isso aqui, empresa mais isso aqui gera interesse. Então, infelizmente, que se dane a vida, que se dane os animais, que se dane até o ser humano. Enfim. A gente pode colocar esse mesmo conceito também até para a questão de alimento. Ah, pô, eu sou vegetariano. Nessas horas eu meio que entendo os vegetarianos. Por quê? Porque eles não querem, muitas das vezes, não matar aquele animal porque ele sabe o sofrimento que o animal, ele passa para virar aquele hambúrguer, para virar aquele bife. Entendeu? Enfim, cara. Ah, Alexandre, você vai parar de comer? Honestamente, eu gosto muito de carne. Só que, mano, tem empresas que fazem isso de forma cruel com os animais. Entendeu? Da mesma forma que é com a questão de cosméticos, também é com a questão de culinária. É com muitas outras questões. Até com questão também de teste de vacina, teste de remédios. Isso daqui é uma coisa que não é só abrangente só para a parte de cosméticos. Isso daqui é só uma pontinha do iceberg. Tem muita coisa envolvendo que faz testes em animais. Entendeu? Então, é... Enfim, mano. Como eu disse, eu não tenho muito o que falar. Eu não sei, assim, me expressar em relação a isso. Mas que foi desconfortável que eu vi, realmente foi. Entendeu? Produtos já foram testados antes. Se deu certo, não precisa fazer mais já. Mas já deu certo. É até o que eu acabei de falar. Eu também concordo com isso. Dora mais dois bichos aqui. A fundação está falando aqui. O mais incrível é ver empresas que fazem teste em animais se mascando. O quê? Se mascando de boazinha compartilhando esses vídeos. Enfim, né? Enfim, a porra é minha. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui. Para terminar. Porque eu realmente não tenho mais o que falar. Eu só estou meio que pegando aqui um gancho do que vocês estão falando. E eu vou falando em cima do que eu concordo ou discordo. Entendeu? A maldade já vem com o ser humano. Na verdade, quando cresce criança, não é mal. Mas se os pais ensinarem errado ou influenciado por outras pessoas, já era. Tem outro aqui falando. Assim como nós matamos porcos e vacas no Minecraft, nós nos sentimos um deus dele. Porque só tem nós nele. Minecraft representa isso. É, eu entendi o que você quis dizer aí. Realmente, é quase como se o ser humano quisesse se colocar no lugar de deus para decidir quem vive e quem morre. Isso daí não é só com animal não, tá? Isso daí não é só com animal não. É com o ser humano também. Os menos favorecidos. Enfim, cara. É isso, gente. Eu não vou ficar aqui discorrendo muito sobre isso não. Até porque para eu não falar besteira também. É isso. Entendeu? Tudo que eu falei é isso daí. Entendeu? É triste. É triste demais. Entendeu? Tem forma melhor? Tem forma melhor. Mas não vão fazer essa forma melhor, cara. Vocês podem fazer a campanha que for. Só que os caras, eles têm muitas das vezes o governo do lado deles. Infelizmente. Não é que eu não estou dizendo aqui. Ah, não. Não pode ter essa campanha. Essa campanha não vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Se vai dar. Que seja. Tomara que dê um dia e eles tomem essa ideia aí da pele sintética. Para poder fazer os testes. Mas, pelo que eu conheço. Esse ser humano. A sociedade que a gente vive hoje. E as empresas que, né. Não só no Brasil, mas no mundo. Correm atrás disso daqui. É bem provável que não. Tá? Gente. É isso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem que ficar comigo até aí. Tá bom? Quem quiser me seguir lá na Twitch também. Para poder ver vídeos antecipados. É... Tamo junto aí. Tá bom? É só você colocar meu nome lá. O nome do canal da Twitch. É o mesmo daqui do YouTube. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.